Pode? Tá valendo? Tranquilo? Pode ir? Tá, pra quem não me conhece, eu sou Afonso Padilha, sou comediante, faço stand-up há 10 anos, eu fui criado só pela minha mãe, faço até umas piadas com ela e com isso, eu sou um entre tantos brasileiros que fui criado por uma mãe solteira, e aí eu tô resolvendo fazer esse filme, esse registro, esse doc, eu não sei exatamente o que que é, pra contar um pouco da história e também pra procurar meu pai, porque eu acho que tá na hora de fazer isso. Tá, e por que você acha que agora é hora de fazer isso? Você tá sentindo saudade? Foi pra entender o que aconteceu? Você sente falta de alguma coisa na sua vida? Ou você acha que agora está numa idade que vocês podem se reconciliar? O que que foi? Na verdade, acho que não é nada disso, é mais porque eu não aguento mais perto de Lopes, né? Qual a diferença entre o Rexona e o pai do Afonso? É que o Rexona não te abandona. Muito obrigado, gente. O Afonso, quando ia na igreja, sempre chorava na hora do Pai Nosso. Toda mensagem que o Afonso manda pro pai dele parece uma cantada, tá ligado? Porque ele sempre começa aí, aí, sumido. Toda criança tem um amigo imaginário. O Afonso chamava de pai. Apelido do pai do Afonso, Schumacher. Você torce pra ele voltar, mas todo mundo sabe que isso não vai acontecer. Qual a diferença entre o lixeiro e o pai do Afonso? É que o lixeiro passa na casa dele pelo menos duas vezes na semana. Se o pai do Afonso fosse uma doença, seria a poliomielite, que desde os anos 90 ninguém sabe onde tá. Sabe qual a diferença entre o lixeiro e o pai do Afonso é que quando o lixeiro vai embora, leva o lixo junto. Foi mal, é que eu tô bêbado, foi mal. No Brasil, mais de 80 pessoas. 80% das crianças tem como primeiro responsável uma mulher. Mais de 5 milhões de crianças no Brasil não tem o nome do pai no registro de nascimento. O número de lares chefiados apenas por mulheres passa de 40%. Isso faz com que a pobreza seja maior em famílias de mãe solteira. Entre 2005 e 2015, o número de famílias compostas por mãe solo subiu de 10 milhões e 500 mil para 11 milhões e 600 mil. Em 10 anos, o Brasil ganhou mais de 1 milhão de mães solteiras. Da porra, 1 milhão de pessoas na fila pra comprar cigarro. Por isso seu pai não voltou até hoje, ele tá lá na fila. Vem essa fila grande da porra. Conta pra gente como é que foi que aconteceu. Aconteceu o que, Afonso? Meu pai, mãe. O que é que tem seu pai? Como é que ele foi embora? Ah, ele falou que ia comprar cigarro, eu falei pra ele trazer leite e pão. Hum, e aí? É aí que nós não tomamos café da tarde. Bom, como eu sei que eu não sou o único brasileiro que perdeu o pai por causa do cigarro, nem o único, nem o último, né, doutor, que perdeu o pai por causa do cigarro, eu vim aqui hoje conversar com o doutor Diogo, que é um especialista no combate ao antitrabagismo. Muito obrigado, doutor Diogo, por receber a minha equipe. Eu que agradeço. É muito importante a gente falar sobre isso, ainda mais usando a sua visibilidade, falar dos malefícios do cigarro. Esse aqui é um dos maiores índices de óbito do país. Não, mano. Um óbito. Então, muita gente ainda morre por causa do cigarro. Não. Não, mas é porque não tem. Tem. Tem no Brasil, quase 500 pessoas por dia morrem por causa do tabagismo. Não, eu acredito fielmente nisso, mas é porque meu pai não tá dentro desses 500. Mas eu achei que você tivesse perdido seu pai por cigarro. Não, eu perdi meu pai por cigarro, doutor. Isso aí, meu pai foi comprar cigarro, será que tá feito e nunca mais voltou. Então, eu perdi meu pai. Não, não, mas... Mas, pera aí, gente. Eu... Me desculpa. Eu achei que eu fosse falar dos malefícios reais que o cigarro caiu. Olha, doutor, eu não sei se o senhor considera isso um malefício real, mas pra mim é, foi e até hoje continua sendo um malefício real. Um pai comprar cigarro e não voltar é um malefício real. Mas aí você não perdeu seu pai pro cigarro. Como eu não perdi meu pai pro cigarro, doutor? Ele saiu, foi comprar cigarro. Não voltou e eu perdi meu pai. Não, mas aí não é o ato de fumar. Mas é que o ato de fumar, eu acho que ele tá implícito. Se a pessoa tá indo comprar cigarro, ela vai fumar. Quem que vai comprar o cigarro, some e não fuma. Sei lá, talvez uma pessoa tenha se arrependido de ter engravidado a mulher, quis fugir das responsabilidades e inventou uma desculpa esfarrapada. Olha, eu não sei porque que um pai faria isso. Eu tenho até vergonha de se um pai em algum momento já fez isso, tá? Eu acho que, na verdade, o senhor, como médico especialista no combate em Itabagino, tá fazendo um desserviço diminuindo os males reais do cigarro, que é o male real. Não, 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 não. É muito pelo contrário. Minha opinião, como médico, na minha opinião, acho que ele não sumiu por causa do ato de fumar. Acho que ele usou isso como muleta. Não tem muleta nenhuma, meu pai nunca usou muleta. O pouco contato que eu tive com ele, eu lembro sempre dele muito ativo. Nunca usou muleta, aliás, jogava bola. Eu acho, sinceramente, que o senhor tá fazendo isso e falando, porque o senhor não sabe, nunca sentiu na pele, não sabe como é perder um pai por causa do cigarro. Meu pai morreu de câncer de fumar. Sim, mas daí o senhor não sabe se foi o cigarro também, né? Aí a gente também tem esse ponto. Porque não necessariamente, eu tenho conhecido o meu que ele nunca colocou um cigarro na boca, teve câncer de pulmão ferrado, teve até que fabricar metanfetamina, o professor do estado não tinha dinheiro, fabricou, vendeu pra deixar dinheiro pra família. Mas isso aí é working bad? Sim, mas é baseado em faciais. São inúmeros os males causados pelo cigarro, hipertensão arterial, infarto do miocárdio, aterosclerose, bronquite crônica, enfisema pulmonar, câncer de boca, pulmão, laringe, faringe, câncer de rim, pâncreas, bexiga, câncer de útero, câncer de mama, intestino reto, câncer de próstata, diabetes, otite, catarata, periodontite, aneurismo cerebral, aneurismo da horta, descolamento precoce da placenta, sinusite. Perda de pai, perda de pai também, coloca perda de pai que é mais de um milhão de pessoas, mais que qualquer câncerzinho que otite e aneurismo. Perda de pai, coloca. Como foi ser criado só pela sua mãe? Na verdade, foi tranquilo. Eu costumo dizer sempre que minha mãe foi mãe e pai, né? Mãe e pai? Porque ela tinha bigode e usava saia? A tia Tami, né? Mas e nas datas comemorativas na escola, como é que você fazia quando era dia dos pais? Eu acho que dia dos pais também foi meio tranquilo, sempre, porque eu estudei em colégio municipal e estadual. E aí, nesse colégio, a maioria das crianças não tem pai, né? Foi criado tudo pela mãe. Então, na verdade, o dia dos pais, no meu colégio, na minha sala, só uma menina que tinha, o pai que era Giovana. A gente até falava que era dia do pai, que era o dia do pai da Giovana só. Aí, numa outra turma que eu estudei, acho que eu tinha uns 12, 13 anos, tinha um menino da minha sala que tinha 13, 14, que ele era pai. Aí a gente falava que era dia do Roberto, que era o Roberto que era pai. Queria muito ter estudado com o Afonso, só quando, no dia dos pais, eu levar meu pai pra fazer inveja, né? Chegando aí, eu tenho, você não tem, eu tenho. Ó, Afonso, pega pra você esse pai. Pega pra você, é seu, é seu. Não, 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 é meu. Não, tô brincando, pega pra você. Meu pai é seu pai. É só meu. Então, agora eu vou procurar meu pai no Facebook, que é um lugar que eu já devia ter procurado, onde tá todos os pais. Na verdade, eu já tinha pensado isso algumas vezes, mas acabei não fazendo um pouco por medo, de achar, não sei. Por que, Beto? Ah, porque, sei lá, vai saber se, eu acho que ele tá fazendo uma falta de arminha, tá... Bolsonaro 17, virou bolsominha aí, aí morreu pra mim, né? Mas vamos, vamos ver, né? Medo do cacete, eita. Viu? Mandilha. Não, não. Mãe! Vem cá. Que foi, Afonso? Dá aqui uma ajuda. Tô procurando meu pai na frente, vê se você, se tem alguém que parece, se acha que parece. Não. Não? Não. 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 Volta ali, volta. Aqui, achou? Quem? Um bonitão que tá ali. Esse aqui? É. Meu pai? Você acha que é meu pai? Não, é bonito, é bonitão, não sei. A senhora achava o pai do Afonso bonito? Não, nem um pouquinho. E o Afonso, você é parecido com ele? Infelizmente, é parecido com ele. Ó, tia, eu vou te mostrar como é que funciona o Tinder. A senhora entra aqui, ó, tá vendo? Tem a foto da pessoa, se a senhora gostar é pra direita, sim, se não gostar é pra esquerda, não. Tá vendo? O que você acha desse? Não. Esse? Não. É. Não. Não, também? Não. Certeza? Deixa eu voltar. Não. 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 Esse? Pera aí, não. Não? Não. E esse? Parece o pai do Afonso? Não, não. Ixi. Tá, e esse outro? Não. Pra quem foi abandonado, a senhora é bem exigente, né? E quem? Tudo bom? Tudo bem? Pode tirar uma foto. Lógico que pode, meu amor. Vem cá, tô esperando a minha roupa. Desculpa. Não, tá tudo bem. Tamo filmando. Tudo bem? Marca. Você? Marca. 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 Tenho. Eu acho que eu tenho. Como assim você acha que tem? Ah, eu acho. Tá bom. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Inscrito todos os seus vídeos. Obrigado, meu amor. Obrigado. Assiste lá que eu vou... Se Deus quiser, ela vai encontrar. Ai, que bom. Espero. Estou enchendo pra vocês. Mostra pra ela, faz pirâmese. Pode deixar, faz a pirâmese. É isso. Obrigado, meu amor. Obrigado. Tô esperando aqui... Agora? Tchau. esperando o Uber encontrar o detetive que ele é especializado em família em vale de família, etc é um cara que só encontra o familiar é só o familiar mesmo e aí meu irmão tá tranquilo? sou fã do seu trabalho e o Thiago? não sei, tá o Thiago que estamos gravando aqui tirou uma foto comigo? coisa quebrada não, coisa quebrada é do Thiago mas é uma pê-pê-pê assim? não, é dele não, mas vem lá não, vamos mandar um abraço acompanha lá manda um abraço do Thiago então? pode deixar ou, para o seu pai também falou meu Uber chegou é o detetive, vamos encontrar o detetive agora, tá? corta não corta não, vié não, vamos guardar o detetive não, mas é porque ele é detetive e é Uber também meu nome é Zavala Maurício Zavala eu sou detetive privado eu sou detetive privado eu sou detetive privado o Uber é bom porque as pessoas não desconfiam de você e você está perto delas o dia inteiro também sou coach e trabalho com o I no D mas isso aí de I no D não é pirâmide, não? não é pirâmide, não, tem nada a ver com pirâmide estamos aqui com o Maurício detetive Maurício detetive, também não sei o Uber ele é detetive especializado em família encontrar familiar então, digamos que eu seja o melhor que você vai encontrar bom, é isso que eu preciso, trabalho difícil a minha especialidade, se você quiser saber é encontrar primos em terceiro grau pra cima é mais fácil eu tenho uma teoria a gente vem do macaco os macacos você comia sabe, irmão comia irmã irmã comia sobrinho sobrinho comia tia o tempo bom aí isso foi evoluindo evoluindo se você volta lá atrás todo, tudo começou com dois irmãos sim? dois irmãos nossa matriz quer dizer o que? nossa matriz são os nossos tios conclusão todo mundo é primo em algum nível um mais que o outro eu nem estava procurando ninguém mas aí eu entrei no Uber do Maurício e ele veio com esse papo que ele é detetive especialista e aí até me interessei e não é que o cara é bom mesmo? esse aqui é o Augusto meu primo de quarto grau ele disse prazer o seu é primo ou prima? o meu é pai então, pai mais caro não tem problema acho que o importante é encontrar mesmo tem alguma foto do seu pai, tem? tem antiga, serve? serve? manda pra mim no WhatsApp mando ok, o que mais? o que mais você lembra? é esse daqui então, tá difícil minha mãe e eu tira o outro ok, ok pai como foi? você lembra? onde aconteceu? olha, a última coisa que eu lembro foi um pouquinho antes dele comprar cigarro na verdade ele não lembro dele falando minha mãe que falou depois mas foi essa tenta lembrar a marca do cigarro caralho, é difícil tenta muito tempo acessa essa memória emotiva mas faz diferença saber a marca do cigarro você quer que eu encontre o seu pai? não, eu quero mas eu acho que é muito detalhe não sei se faz tanta diferença o que ele foi eu era muito criança não lembra de nada não consigo eu conto na verdade minha mãe fala até as coisas eu não... alguma vez alguém falou que você era um filho muito chato e que talvez por isso ele foi embora pensa um pouco só então, vamos recapitular seu pai abandonou você certo não lembra o dia não lembra a marca do cigarro não vou conseguir lembrar a marca do cigarro não vou conseguir lembrar e sua mãe também não lembra eu posso tentar com ela mas acho que não porque eu conheço a minha mãe ela não vai lembrar ok, é isso então ok você não prefere encontrar um primo? na verdade eu estou focado no negócio do pai mesmo ok dá para encontrar um primo 15, 20 anos mais velho e você consegue chamar ele de pai mas é estranho eu nunca vi a pessoa chamar de pai você não acha? é relaxa deixa comigo eu vou achar tá bom? eu vou já parar aqui na esquininha como assim? é que entrou outra outra chamada mas eu não tenho ideia onde eu estou né? tranquilo ó já estamos trabalhando abandono lembra que eu sou coach sim? então deixa comigo alguém vai te ligar sim? mas eu desço? já já sim já? pode ser? eu já pego aí valeu mas é bom te ligo? tá bom alguém vai te ligar fica tranquilo irmão dá cinco estrelas pode ser? estamos juntos e aí Afonso conta pra mim como é que tá avançando os trabalhos com o detetive vou contar acho que até melhor vou mostrar e aí você diz pra mim se eu tô me precipitando ou não esse foi o primeiro áudio dele dá uma olhada vê se é esse aí ele me mandou uma foto que é de um é um tiozão fumando só um cara aleatório fumando ele falou pode ser aí eu falei olha não parece aí ele mandou alguns minutos depois ele mandou outro quem foi esse? esse daqui é a sua cara é aí eu vou te mostrar quem que é minha cara que pra ele é minha cara é o George W. Bush nem inglês eu não sei falar é o George W. Bush de Koch rasta e Koch mas na verdade eu já tava dispensando ele e ele insistia e manda mensagem já falei que eu não queria ele insistiu e aí o checkmate mesmo foi essa a última mensagem que ele me mandou que foi essa daqui Alfonso achei achei não precisa nem me pagar é só postar no Instagram e me marcar arroba Mauricio Coach Coach é C O é C O C A C H A H A C H é aí a foto que ele me mandou foi essa daqui é o Pedro de Lara muito engraçado então eu acabei abandonando o caso porque se o pai sumiu foi por um motivo ele não queria ser encontrado eu sou um detetive que valoriza a privacidade se você tivesse um filho assim você não ia sumir viu mas o filho não sei o que você soltar não eu só utilizo para dar mais credibilidade para meus clientes mas você não é do Chile? não eu sou de Londrina Mauricio Zavala detetive privado e aí mas como é que foi a cronologia? como que aconteceu? ah conheci teu pai casei com ele tive o Lincoln depois eu tive você ele foi embora daí eu casei de novo com o Joel tive o Jean ele foi embora daí casei de novo ele foi embora três foi abandonada três vezes uma duas três vezes sem noção dá para ela pedir música no Fantástico não, não dá para pedir música para a Gretchen o Fábio Júnior viu a Cissa e falou calma velha calma três e aí uma vez ela pegou um boxer com a cara de bandido uma cicatriz no olho são uns 13 anos o cara de assassino sai do cachorro que fica meio você vai passar a mão nele ele falou o que você está passando ele latia caracuzão ele era bem perigoso o Jack o nome dele era Jack e aí minha mãe pegou esse cachorro e minha mãe amava esse cachorro o Jack eu peguei na casa da minha comadre trouxe para cá e ele não parava dentro de cá aqui no quintal saiu para a rua pegou o Hércules trouxe para casa aí deixou o Hércules aqui vazou está na rua eu prefiro ficar na rua do que ficar aqui em casa você abandonou me abandonou deixou o outro e foi embora agora um recado sério para você mulher que está assistindo esse vídeo pensando nossa eu tenho um péssimo dedo para escolher homem lembre-se sempre da tia Cissa que foi abandonada por três maridos e um cachorro tem noção um cachorro abandonou a véia o cachorro preferiu ficar com um mendigo na rua do que ficar com a véia tem noção disso e você está aí reclamando da sua vida para de ser mimada essa véia é uma guerreira sem como os filhos não abandonaram também você acha que o fato do Afonso ter sido criado só por uma mulher deixou ele mais afeminado não claro que não faz o rabinho faz o rabinho não não deixa ele fazer o rabinho faz o rabinho caramba essa aqui com certeza não de Deus não mano olha parece uma abel uma bruxa com todo mundo de cortão estou aqui na mãe Medina acho que é mãe Medina indicaram pra mim já que eu estou fazendo de tudo não custa vir aqui também ela é taroga faz amarração faz limpeza de energia ruim foi indicação da amiga minha até a Suliane que estava procurando amor acho que pra trazer alguma coisa de trazer o amor de volta a mulher falou que dava em sete dias dois já estava casada com a lua de mel marcada coisa boa pra cacete essa mulher é boa sete dias entregou em dois a Suliane está mais casada não não está mais casada como assim ela o amor da vida dela bateu nela foi embora levou dinheiro o carro e os móveis desculpa trouxe o que te traz aqui? eu vim pra... mãe Medina sabe o que é melhor pra você mãe Medina sabe o que você quer mãe Medina não, 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 você... ok só gostaria que você me confirmasse toda uma mensagem aqui que eu recebi pra ver a procedência da fonte tudo bem coisa de fake news tá você procurando alguém claro, viu? como eu disse você está procurando alguém corta corta não, olha, não, olha desculpa não, olha desculpa oi desculpa gente é acabei de saber que esse baralho está defasado ele deu de 2018 tudo bem eu trocar? tudo bem vamos deixar ele só aqui tá faz o seguinte pega esse baralho e escolhe quatro cartas pra mim põe aqui pra mim ótimo esse me devolve isso, são quatro tá ótimo passado presente futuro vamos ver o que as cartas trazem ah provavelmente um amor antigo isso alguém que você não vê faz muito tempo de certa forma os enamorados é ele Medina e você isso é o namorado coisa boa isso muito bom alguém que faz muito tempo que você não vê de certa forma faz isso e desde quando você não vê ela? não é ela, é ele oi? ele não vejo faz muito tempo que eu não vejo ele ele? é ele podia me dar uma dica mas é que assim olhando pra você claro já tinha te sacado esse coquinho babichinha assim magrinho cola canoa tudo bem tudo bem não tô aqui pra julgar ele então tá como é o nome? João Carlos Padilha João Carlos Padilha João Carlos Padilha é um homem mais velho é mais velho é mais velho mas do tamanho hoje em dia 52 52 acho que ele tá 4 no máximo não tudo bem não tô aqui pra julgar tem gente que prefere assim homens mais experientes né como assim? um novinho tem gente que prefere homens mais experientes é que assim novinho todo mundo gosta de novinho né? você é novinho mas bem no fundo assim vamos falar bem verdade no fundo assim panela velha que dá uma comida boa né? eita aquela panelona gostosa que enfia o tempero todo na dentro da panela enfia esse tempero daquela sapecada no fundo tem aquela tem aquela crosta assim né? que tem já de bater aquele cabo de maçoura assim de panela assim e pegar assim tacar um tempero daquela sapecada no fundo assim com aquele calor que vai subindo nossa vai chegando vai pôndo um calor assim vai dar naquela sua pecada embaixo nossa bate bate batendo aquele cabo de maçoura assim na cara desculpa faz tempo faz tempo faz tempo desculpa medina mãe medina medina eu não sei eu não tô entendendo se você tá falando mesmo assim não eu não consegui pegar na panela velha me perdi desculpa não entendi o bofe amor que bofe jabão epa que bofe que diabo diabo que carrega não tem não tem nenhum bofe que bofe eu tô falando do meu pai safadinho tá procurando papai mas é do pai do meu pai no caso eu tô procurando é o pai que eu tô procurando pai Alfonso Pentes Padilha João Carlos Padilha ah é teu teu pai mesmo ah desculpa é que eu tava achando que você tava procurando um pai como assim um pai não não tem que 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 não você tava imaginando um homem me é que lindo quer dizer querido veja bem é que você me disse que tava procurando uma pessoa amada eu amo meu pai mas a pessoa também tem que te amar ele é meu pai ele me ama é uma pessoa amada procurando uma pessoa que ama vamos ver as cartas olha aqui olha aqui olha aqui o cinco de copas o que é o cinco de copas é que eu que não é ele é eu que que o pai te abandonou certo? tá certa não tô aqui pra te mentir as cartas não mentem mas não quer dizer que ele abandonou que ele tá que ele não me ama ali a pessoa abandona e ama não necessariamente você tá com a pessoa quantas vezes você não tava com a pessoa que você não amava? você deixou de amar? não teve que ir embora borboleta abandonou abandonou amar uma coisa não amar outra eu não confio em carta não confio em carta pode virar o que você quiser um tio meu confiou nas cartas perdeu no poker perdeu carro perdeu casa perdeu mulher hoje em dia tá dando culpa com a de carta não sei o que quero dizer também isso daí mãe não é que não é que meu pai me amava? não só fala é ele não falou quando ele tava indo ele falou vou comprar cigarro fala pro Alfonso que eu amo ele Alfonso o que você tá fazendo? tô procurando o que eu tô fazendo dia? eu tô o dia inteiro fazendo o que? procurando seu pai é tive uma ideia excepcional pra achar seu pai fiquei pensando porque a gente não usa a nossa principal arma rede social pega as minhas redes a sua a do Ventura do Márcio não que ninguém liga pega a do 4 Amigos a gente posta uma foto do seu pai eu peguei aqui fiz um cartaz de procura-se do seu pai aí a gente posta nas redes sociais alguém vai achar só eu de filtro de verde você tem uma foto do seu pai? não tenho uma foto do meu pai então eu acho que ele vai tá assim a gente tá aqui no Marco Zero né que eu chamo que é o ponto de partida literalmente que é onde meu pai foi comprar cigarro pela primeira vez e aí eu vou tentar ver a gente tá no lugar onde meu pai veio pela primeira vez comprar cigarro todo mundo tá procurando seu pai a gente para pra perder você comprar cigarro aí a Fosca cadê seu pai é otário você é otário vamos conversar de novo para de como é o cara fala assim com uma pessoa que é órfão só um pouquinho estamos de novo aqui é no bar que agora é um bar mas na verdade é uma padaria antes que foi o Marco Zero que eu chamo que é onde meu pai veio pela primeira vez comprar cigarro mas parece que manteve o mesmo dono deu uma mudada só se não me engano é o filho foi passando de pai pra filho então engraçado você falar que é um negócio de pai pra filho é uma coisa que você nunca vai sentir antes de ter assumir o negócio do seu pai até porque ninguém sabe com o que o seu pai trabalha mas então é aqui que precisa entrar pra nunca mais te ver é o portal pro mundo perfeito eu vou tentar conversar com alguém ver se eu consigo alguém da família ou algo pra ver se eu consigo alguma informação até sabe alguém vai lá vai lá e não volta chorando se não conseguir eu vou falar a verdade às vezes eu fico enchendo o saco dele mas no fundo eu sinto um pouco de pena porque o Alfonso ele tem esse jeito dele anda meio arrogante é um cara escroto que não tem muitos amigos ninguém gosta dele mas no fundo é um cara que merecia ter um pai sabe porque eu acho que todo mundo no fundo merece ter um pai o que ele quer um abraço é isso que ele quer outro dia chegamos lá no teatro ele viu um técnico de som achou que era o pai dele ficou abraçando o cara meia hora o cara falou porra não sou seu pai aí dá dó às vezes assim eu até pensei em algum momento da minha vida eu falei acho que eu vou adotar o Alfonso mas eu não posso fazer isso aí pensando bem eu posso né que não tem pai que qualquer um pode adotar mas se fosse pra eu adotar alguém eu ia adotar alguém que tem a doença venérea imagina o trabalho que vai dar essa criança mas no fundo eu torço por ele mesmo de verdade eu acho que não sei o cara tá com uma cara assim meio seagem após, você tem seu pai todo mundo coitado que vida de bosta não adianta nem ser rico porque não tem pai não é muito feliz por ele puta, sei que era o pai dele que ele tinha encontrado e aí mano como foi? tá, tá mano o que? vamos depois fala isso o que que ele falou o que que ele falou? falou nada cara o que que ele falou pode falar mano o que que ele disse o cara entra aqui e me pede uma câmera uma filmagem de 95 eu nem tinha câmera de segurança em 95 meu pai não sabia nem arrumar o VHS em 95 imagina se todo filho que o pai saiu pra comprar cigarro e não voltou tivesse na minha padaria eu não ia atender mais ninguém o cara vem e não compra um café deve ser retardado esse maluco é todo abandonado aí ele falou se tivesse também quem é que guarda dos pais que tão passando aqui não faz sentido perguntou se era retardado te chamou de retardado? e aí ele falou deve ser por isso seu pai te abandonou o cara te falou isso? falou nem te primeira vez que te viu falou isso? não te conhece? não te conhece? não, mas o cara não te conhece não, peraí vou falar com esse maluco agora não tem que falar acho que tem que falar afonso mas o cara não te conhece? primeira vez que você tá vendo você foi lá na educação e o cara fala isso? você foi na educação não, não fica aí não eu falo com ele pode ficar aí o cara não precisa falar de cara para, Diego o Diego o Diego eu tô ligado ele faz piada mas no fundo ele sente também não é não é só porque ele faz piada que os outros podem fazer piada a gente é uma família a gente tem que se proteger né, mano? é isso é como diz o Thiago é todo mundo junto, né? pra mim aí um cara que nunca viu o Afonso na vida me fala você é retardado? deve ser por isso que seu pai te abandonou fiz questão de ir lá cumprimentar assim puta piada a partir de hoje sou cliente dessa padaria eu acho que dá pra usar essa na fila você é retardado Afonso você não vai acreditar esse tempo todo procurando seu pai e vê quem eu achei seu irmão aqui igualzinho igualzinho ó Afonso Padilha do mundo divertido até roupa da Renner ele usa ó tem pai? ele fuma? quantas panetas você bate por dia? nem banho toma igualzinho faz aquela bobeira do vômito que ele faz lá ó ó ó ó o vômito igualzinho paro de ele igualzinho paro de bobeira e vai no mercado pra mãe hoje eu tô aqui no SBT local na Rede Massa que é de Curitiba do SBT local de Curitiba vou no programa do amigo meu Alorino Junior ele fazia stand-up quando eu comecei agora ele tá apresentando esse programa acho que é polvinha alerta se não me engano tem um quadro dentro que é de procurar família procurar o familiar então uma dessa ele consegue eu já tinha dado um toque nele ele consegue ajudar e falou pra eu colar vamos colar que nós já estamos atrasados a hora do povo voltando do programa da família brasileira vem comigo a ser a função do Jatinha daqui a pouquinho tem a pouso e a patina pra vocês um amigo meu que vai ficar seu pai nesse programa e também daqui a pouquinho irmãos gêmeos siameses estão em conflito há nove semanas eles procuraram o nosso programa um é gay outro não é gay e agora o final você vai descobrir aqui mais antes hoje esse programa vai fazer você chorar esse programa que traz tantas alegrias e também tantas emoções você tem seu pai você sabe o que é ter um pai por mais que ele seja ruim mas é o seu pai esse menino não tem pai um dia o pai dele saiu comprar cigarro e como uma fumaça evaporou-se vem pra cá meu amigo querido irmão Afonso Padilha vem pra cá Afonso esse programa se esperava muito tempo esse programa que é líder de audiência como é que tá a produção tudo bem? certinho? Afonso me ligou de madrugada falou Geraldo me atende falei Afonso o que você me pede sorrindo que eu não faço eu não tenho pai eu não tenho pai aquele filho você que tá em casa já teve oportunidade de cortar a unha do seu pai de tirar o sapato do seu pai esse menino não um rapaz criado apenas pela sua mãe por isso que nada contra é um pouco afeminado mas não tem problema Brasil não tem problema Brasil ele tem o motivo de estar aqui triste hoje Brasil um homem que o Brasil aprendeu a amar com sua humildade o seu clock foi copiar até pelo Thiago York e cadê seu pai? cadê seu pai pra sentir o orgulho desse menino? eu sei que é triste não funciona a lágrima escorre para todos Afonso imagina que seu pai está aqui nesta câmera naquela câmera na câmera que o Brasil aprendeu a te olhar imagina que ele está aqui e fala pra ele se declara pra ele é queria dizer pro senhor pai que Afonso Pavilha nossa produção foi mais longe nossa produção encontrou seu pai fala pra ele ele está atrás de você Afonso Afonso abraça papai Afonso ele é seu pai não só está sem coque mas é seu pai papai teve problema com o cabelo o cavanhá que é o mesmo eu mesmo beijo papai então eu trabalho a prefeitura nos ajudou Afonso 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 sempre foi muito seu pai tá emocionado Afonso vem aqui Afonso Afonso vem papai Afonso vem papai vem papai Afonso sai pra fora manito doido do caralho quer chocolate afonso quer doido amanhã o cachorro que estava desaparecido há 21 anos foi encontrado sem vida mas foi encontrado obrigado Brasil um abraço até a próxima tchau tchau Afonso é seu pai mano eu não tenho ideia de quem é esse maluco mas mas me pagaram 150 reais aí pra ser pai até as 8 né cara já fui dublê de pedreiro dublê de carpinteiro já dublê trocar pneu cara você não tem noção quando me chamaram pra ser pai eu aceitei o maior desafio é que era um pai fumante né aí pra fumar você sabe como é que é né aí me complicou um pouco não tem dinheiro que pague não tem reconhecimento pra mostrar pra vocês o quanto eu amo o que eu faço esse programa é feito pra você zendes encontrando zendes eu tenho um pai e ele não fuma são por cenas como aquela que o nosso programa existe filhos reencontrando o pai depois de anos é por isso que eu não desisto e o próximo pode ser você que esteja aqui o Afonso conseguiu do 3 saludo fala X hein 1 2 3 X toda vez que minha mãe mandava ir na padaria comprar pão eu pensava pode ser uma surpresa ela falou vai comprar pão e aí meu pai ia estar lá e aí a gente ia voltar pra casa e aí eu ia comprar pão e era só pão mesmo então realmente eu não eu não sei mais onde procurar de verdade é eu achei sinceramente quando eu comecei a gravar esse documentário que seria até mais fácil né porque a gente tá vivendo um momento da internet que as pessoas estão se encontrando muito fácil gente que você não via muito tempo você encontra gente que você nem quer encontrar você encontra e aí eu pensei que ia ser mais tranquilo de achar não sei se são prova que eu tentei pra caramba a gente fez várias coisas mas eu acho que a vida segue assim já são 30 anos aí sem não tem porque também mudar mas eu tentei lá na frente se eu olhar pra trás e falar é tentado foi você sabe qual a semelhança entre o pai do Afonso e o ponto G é que não importa o que o Afonso faça ele não consegue encontrar nenhum dos dois tô ligando agora pro meu irmão mais velho o Linco a gente é filho do mesmo pai e aí como ele teve um pouco mais de contato com meu pai uma proximidade numa dessa se ele sabe alguma coisa pode te ajudar de alguma maneira é minha última saída nossa ele deve estar muito desesperado pra ligar pro Linco o Linco como que eu posso dizer deixa eu ver como que eu posso definir o Linco o Linco ele é meio como que fala é maconheiro e aí mano fala mesmo suave o Linco tudo bem se liga tô gravando um documentário aqui que é meio que pra procurar o pai e tal e aí eu queria ver deu saudade mano não na verdade não é saudade não é que eu não aguento mais piada do dia eu tô fazendo isso é mas são boas vai valeu nóia e aí e aí e aí eles de boa é o sangue como que tu tá cara saudade meu ô Linco quanto ano é se liga e aí eu tô gravando isso como você tinha mais proximidade com o pai e tal eu queria ver se você não lembra se você não tem alguma dica de onde eu posso encontrar ele e qual é mano como assim o pai sumiu não eu sumi isso isso aí isso aí é na verdade deve ser algum trauma não deve lembrar que o cérebro tende a quando você tem um trauma alguma coisa mais mais forte é o cérebro esconde pra que você não fique sofrendo você é para de você é sério tem gente várias pessoas que sofrem disso é síndrome do membro invisível síndrome do pai invisível ô mano o Afonso oi oi e aí não então na verdade eu não sei se você lembra mas o o pai quando a gente era criança ele meio que abandonou nós né não ele sumiu mas mas depois ele apareceu né eu falo com ele direto fala claro mano ele tava aqui essa semana mesmo se liga nessa foto que eu vou te mandar no ar esse tempo todo o seu o seu pai tava aqui gente só um pouquinho que eu vou ter que diga pergunta que vale um milhão hein senhoras e senhores quem vocês acham que é o filho favorito eu vou te mandar um abraço aí oi você tá chamando o que que tá e aí então tava morando aqui perto mesmo tava tô na maratonieta e faz um tempão tô com um treino de lanche aqui perto e cê foi comprar cigarro mesmo ou não foi só desculpa não não ficou pra cigarro mesmo aí eu não achei a cigarro da minha marca e fui na outra padaria e outra padaria e quando eu vi estava longe daí foi uma questão de honra tem que comprar o cigarro e pra dar um exemplo pros meus filhos pra nunca desistir jamais aí e o senhor achou o cigarro então que cê queria? cara o cigarro não achei mas o pão e o leite eu trouxe tá aqui o bicho caralho como é doido né as vezes cê roda 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 e tudo que cê mais procura tá ali embaixo do seu nariz o Fabio Assumpção deixa eu te falar um bagulho ele tá o tempo todo ele tá três quadras daqui o tempo todo você procurando o seu pai ele tava aqui vendendo coxinha não mandava nem cinco reais de Uber seu pai tava ali do lado melhor dia da minha vida puta que eu pariu eu nunca tenho vontade de comer uma coxinha se você quisesse comer uma coxinha você tinha achado seu pai não vai de coxinha a equipe toda vocês viram tava ali o velho eu esses dias fui comprar um quibe encontrei sua avó e aí Afonso depois desse tempo todo tem alguma coisa que você quer falar pro seu pai tô indo comprar cigarro a primeira vez na história que o filho é abandonado o pai primeira vez que eu vejo o pai ser abandonado conhece a do Rexona? não sabe qual a diferença entre o Afonso e o Rexona? não é que o Rexona não te abandona como você conheceu meu pai? ele era cobrador de ônibus eu entrei e ele tava trabalhando de cobrador você se apaixonou já de cara? não ué ele era um cobrador bonitão era um cobrador bonitão mas não me apaixonei de cara fiquei uma namorandinha assim ele cobrou pra você entrar? não e aí? mas como que foi desenrolando? desenrolar da história? ah daí a gente começou a namorar se encontrar foi ficando foi ficando é daí começou a namorar eu fiquei grávida do Lincoln e ele ficou feliz? ficou muito feliz bastante feliz e aí? teve o Lincoln? teve o Lincoln e depois? ah daí depois que eu tive o Lincoln a gente foi pro São Paulo depois de um tempo eu engravidei de você e ele ficou feliz? ficou feliz também ficou mais feliz com o Lincoln ou comigo? com você? com ele? com o Lincoln e aí vocês foram mas você veio pra cá pra ter eu? teve um em São Paulo? não daí quando eu engravidei porque a gravidez toda lá quando foi pra mim ganhar você eu vim pra casa da minha mãe e daí você nasceu aqui em Curitiba e voltou pra São Paulo? e voltamos pra São Paulo e aí vocês ficaram mais quanto tempo antes do meu pai comprar cigarro? acho que uns três anos três anos? acho que sim três anos ele vinha sempre? aparecia sempre? vinha em casa sempre? de vez em quando nem sempre nem sempre? hum hum trazia lembra do videocassete da TV que ele deu pra nós? lembro trouxe quando a gente veio embora pra Curitiba ele trouxe um videocassete e a televisão lembra que você quebrou esse videocassete? você vê que minha mãe quebrou esse videocassete? azulinho não não foi com azulinho o que que foi? eu não me lembro do Joel? é que ela chegou a gente tava assistindo é daí eu tacou no chão não me lembro o que aconteceu você tava você tava suspeitando que ele tava assistindo por novo tava não tava suspeitando que ele tava traindo aí chegou em casa você tava bravo com ele a gente assistindo TV e você tacou o videocassete no chão que a gente quebrou o videocassete lembra disso? não lembro não lembro eu lembro ela quebrou o videocassete a gente e aí o o o o o A CIDADE NO BRASIL